Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Inter Nacional, nesse dia dos namorados, o Inter venceu ontem, 3x1 o Flamengo, está na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas eu quero falar um pouquinho também sobre o mercado da bola, negociações do Clube do Povo. Vamos falar sobre isso, porque tem muita coisa para eu atualizar vocês, então já peço na arrancada, né? O like no vídeo, te inscreve no canal, porque quarta-feira estaremos em Goiânia, para Goiás Internacional, jogo a partir das oito e meia da noite, lá no Estádio da Serrinha, estaremos por lá transmitindo no Vozes do Gigante, mas você sabe, né? Cobertura completa desde a terça-feira, já nas minhas redes sociais, no arroba lucascolar, e aqui no canal também vai ter vlog, vai ter conteúdo especial, e eu espero que vocês venham comigo nessa, né? Então conto com a ajuda de vocês, compartilhando o canal, estamos chegando em 91 mil inscritos e a busca é pela plaquinha do 100 mil. Conto com a ajuda de vocês, como eu disse, para seguir se informando, né? Com qualidade sobre as coisas do Internacional e me ajudando a fazer o jornalismo independente aqui no YouTube, beleza? Beleza? Apoio do vídeo? InterStore Beira Rio, linha de inverno, tá maravilhosa, tá? Passa por lá e garante o teu produto, das 10 da manhã às 6 da tarde, ou no link que está na descrição aqui do vídeo. E IGS Games, o teu console novo está por lá, né? PS4, PS5, Xbox, tem de tudo, beleza? Faça o orçamento aí no link que está na descrição do vídeo. Vamos começar falando, gente, sobre negociações, eu quero começar com o Wesley Moraes, porque ontem ele não foi relacionado de novo, né? Não estava no banco de reservas, ele que não viajou a São Paulo por opção do departamento médico, né? Que diz que ele estava um pouco gripado, com gastroenterite, e quem viajou foi o Alexandre Alemão, que até não estava 100% dentro da sua capacidade física, né? Ele estava voltando de lesão na coxa, mas o Mano mesmo assim levou, ele entrou no segundo tempo contra o Bragantino, cava o pênalti, que resulta no gol do Depena, até entra bem no jogo contra o Santos também, e ontem contra o Flamengo entrou no segundo tempo e participou bem do jogo. O Cadorini, que não viajou a São Paulo por um edema, estava no banco, o Wesley não. E o curioso é, eu não estou duvidando da lesão ou do estado físico do Wesley Moraes, mas é curioso, né, que ele tenha esta preservação física a partir da entrevista do empresário dele, o Paulo Neme, a Rádio Bandeirantes, na última semana. Simplesmente chutando balde, né, falando que o Mano Menezes não dá nem bom dia para o Wesley, que ninguém quer recuperar o Wesley Moraes no Inter, que é um absurdo ele ser o quarto reserva, sendo que foi um jogador de seleção brasileira e de Premier League até há pouco tempo. E o fato é, essa decisão de saída do Wesley Moraes vai depender do Mano Menezes. É ele que define se o Wesley fica ou se o Wesley sai. O Inter, como diretoria, até gostaria da saída do Wesley, porque é um cara que não está sendo aproveitado e o Inter poderia otimizar a sua folha, liberando o Wesley Moraes e recebendo um outro atacante. Como, por exemplo, o Brenner, que tem um salário parecido com o Wesley Moraes, um contrato semelhante, só que o que está emperrando a vinda do Brenner a Porto Alegre, neste momento, é o passe fixado pedido pelo Cincinnati, que em 2020 contratou o Brenner junto ao São Paulo por 13 milhões de dólares. Então é uma situação que faz diferença no orçamento do Internacional. O Inter, que possivelmente vai comprar o Bruno Mendes agora, no final deste mês de junho, tem ainda para comprar o Vitão e o Wanderson, sumando os dois, dá mais ou menos 6 milhões de euros, é um valor significativo, mas de jogadores que estão resolvendo o problema do Internacional, mas o Brenner ainda depende disso. Entre Inter e Brenner está praticamente tudo certo. O que falta é o acerto com o Cincinnati FC, que, em tese, concorda com o empréstimo dele até junho do ano que vem, mas o Inter precisaria alinhar essa questão do passe fixado. A gente está vendo que faz diferença agora com a questão do Bruno Mendes. Não adianta trazer um cara com o passe fixado lá nas alturas e depois ficar nessa, de ir negociando, de ver como é que fica, para poder comprar uma peça importante depois. Mas o Brenner é uma possibilidade real de contratação do Internacional. Falei sobre o Bruno Mendes, e é um jogador que também está no radar do Inter, porque ele já não foi relacionado ontem, por conta dos seis jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não tem um acordo com o Corinthians, mas o Colorado estipulou um prazo. Ou o Inter compra até o fim desta semana, ou o negócio está encerrado. O Inter tem um otimismo muito grande na permanência do Bruno Mendes. E lá em São Paulo também se fala sobre uma possibilidade mais forte de compra do Inter do que da reintegração desse jogador no Parque São Jorge. O Corinthians recusou algumas ofertas do Inter, e o Inter está cada vez mais próximo de chegar no valor de 3,5 milhões de dólares por 35% do passe do Bruno Mendes. É um valor alto? É, mas o Inter também pensa que já investiu muito em outros jogadores que tinham um cartaz maior que o Bruno Mendes e que acabaram não dando resposta. Então, às vezes, é mais barato tu pagar caro por um jogador que tu sabe que vai fazer a diferença, que já está adaptado, que é um líder do grupo, que até tem um poder de revenda, não sei se neste tamanho, mas que poderia agregar. Do que tu ir ao mercado de novo e cometer mais um equívoco pagando um valor semelhante, né? Então, vamos ver, mas o prazo está definido. É o final da semana, ou ele fica, ou ele retorna ao Corinthians aí para definir a sua vida. Falando um pouquinho também, gente, sobre outro jogador que vai retornar, Thiago Galhardo. E tudo que eu ouvi lá em São Paulo, na cobertura que a gente fez dos dois jogos e complementando com o que a gente ouviu ontem no estádio Beira Rio, eu tendo a achar que o Galhardo não vai ser reintegrado. Não dá para bater o martelo porque o futebol tu faz assim, ó, e ele muda rapidinho. Mas o que a gente escuta é que ele é um jogador que precisa querer muito estar no Inter. E a gente escuta também que o empresário está buscando outros clubes. Recentemente, o Galhardo assistiu um jogo do Ceará, lá na Arena Castelão, se reuniu com a diretoria, ganhou camisa, ele que foi um jogador importante na campanha do Ceará em 2019, e é um dos clubes que está interessado no Galhardo. Só que o Ceará tem um ponto, né? O Galhardo tem um contrato com o Inter até o fim de 2022. E alguém precisaria pagar os seis meses de salário, né? Que está na casa dos 400 mil reais. O que foge um pouco do orçamento do Ceará. Então assim, gente, é um jogador polêmico, né? O ambiente dele na saída não foi bom. Não só com a diretoria, mas também com o grupo de jogadores. O Galhardo tem outras ofertas também. Não digo ofertas, mas sondagens de fora. E se eu tivesse que apostar lá no Bona Xbet, eu apostaria que o Galhardo vai rescindir com o Inter para conseguir acertar com outro clube e o salário não ser um empecilho. Mas a negociação está em curso. Se não acontecer nada, né? Se ele não conseguir jogar no Ceará, se ele não conseguir chegar a um acordo de rescisão, ele vai ser reintegrado. Mas não é o desejo um do Inter, um do Galhardo, um do empresário e do jogador. Mas é uma possibilidade que está sendo trabalhada, afinal ele tem contrato até o final de 2022. O Marcos Guilherme vai na mesma linha, né? Só que esse deve ser sim negociado pelo Internacional. Já até está negociando a rescisão de uma forma um pouco mais simples. Até porque o salário é menor do que o do Galhardo, né? Quase metade o salário do Galhardo e do Marcos Guilherme. Então são negociações, né? Em curso que o Inter tem, tanto de chegada quanto de saída de jogadores, visando a janela do dia 18 de julho, que abre aí em cerca de um mês para o Inter reforçar o time no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Beleza, gente? Gostou do conteúdo? Deixa o comentário aqui, like, te inscreve para fortalecer o canal. Feito? Combinado? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!